Música Presidente Lula, bem-vindo ao Nublog. Algumas pessoas dizem que a Bahia ainda não está preparada para esse tipo de comunicação. Eu penso que está. E quanto ao resto do Brasil? O senhor declarou em Londres que a sua equipe de comunicação também vai entrar na onda do Nublog? É que eu acho que a nossa equipe de especialistas já esgotou o seu trabalho. O problema agora é eminentemente político. Agora mudando o foco da nossa conversa, nosso repórter para assuntos sérios e aleatórios de cunho jornalístico denunciante e aflitivo e revoltoso, o Zelodo, obteve informação de que o senhor pretende organizar uma reunião de líderes mundiais aqui em Salvador durante o carnaval no circuito Barra Ondina, para repensar os rumos do carnaval baiano. Temos presenças confirmadas? Eu tenho dito a todos os líderes, de Tony Blair, a Bush, de Angela Merkel, a Prodi, a presidente Chirac, vamos chegar a uma corda. Então o senhor está se empenhando em trazê-los para o carnaval? Veja, eu tenho conversado isso pessoalmente. Só uma dica, o senhor poderia sair no Filhos de Gandhi? Afinal de contas é Lula, Paz e Amor, estou certo? Mas voltando ao assunto do Nublog, o senhor tem alguma sugestão para a notícia da primeira semana? Eu não dou palpite. Então, na sua opinião, o negócio é falar o que quiser, sem censura. Não tem nenhum problema. E se numa dessas notícias o Nublog pegar no pé do governo? Eu daria a mesma resposta que eu estou dando agora. E quanto aos outros líderes mundiais, senhor presidente? O senhor está falando para eles sobre o Nublog? Fala para eles escreverem semanalmente para cá, fechados? Eu vou batalhar. Mas veja só, eles não precisam escrever só de política, não. Pode ser de qualquer coisa. Foi interessante? Manda para o Nublog. E está claro o que cada um tem que fazer. Veja só, o Nublog vai falar de tudo. Se for interessante para alguém, vai ser para mais alguém. E se não for, azar. Com toda essa ousadia, aliada à informação, quem o senhor acha que vai acessar o Nublog? O mundo. Se algum de seus amigos, senhor presidente, ficar incomodado com a transparência do Nublog, o senhor vai fazer o quê? O que eu posso fazer é tratá-los com muito respeito. Bem, como sempre, tudo começa na Bahia. Dia 8 de dezembro, o Nublog vai estar no ar. O senhor tem alguma mensagem especial para a gente? Isso é que nem um jogo de pôquer. Agora está precisando colocar as cartas na mesa. Disse o senhor não tenha dúvida. Dia 8 de dezembro, às 8 da noite, vamos colocar as cartas na mesa. Isso é importante ter claro. Bem, chegamos ao fim de nossa conversa. Salve Nossa Senhora da Conceição da Praia, presidente. Muito obrigado pela entrevista. Até a próxima. Obrigado a você. Obrigado a você. Legenda por Sônia Ruberti